Chovei na aranha, cara! É praga, bicho! Não, mas isso aqui é ignorância! Cara, isso aqui vai pra internet! Chovei na aranha! Gente, mas é muito! Eu quero até ver ela mais de perto! Pega ali, ó! Cara, dá até medo de andar aqui! Aqui, mãe, dá pra ver ela certinho! Ai, mãe, elas não tem água! É, mas ela fica no fio dela, cai no fio! Cara, é muita! Olha ela descendo! Olha onde que tá tendo ela aqui! Só tô vendo que ela tá subindo! Parece que ela tá com uma patinha quebrada! Ah, não, tá lá! Não, mas, vou piar! Aqui que fica legal, cara, ó! Olha que legal, cara! Cara, chovei na aranha! Nunca vinha coisa dessa, cara! Meu Deus! Que doido! Não dá pra acreditar nisso! Olha, mas pega um velhinho mesmo, cara! Vamos, olha! Te viu isso aí, seu servo? E esse negócio aí? Te viu isso aí? Te viu isso aí? É! É! Caraca! Vai longe, meu Deus! Vai longe, meu Deus! Mas quando chega atrás, eles vão saindo! Chega essa horária! Pessoas da minha, elas ficam com barba! Mas vem aqui, ó! Passa aí um pouco! Fica um golo enorme! Imagina que tu tá com barba! Opa, a boca ali, ó! Te disse ali, ó! A instrumentinha ali, ó! Boa! Aí que elas tão fazendo a teia pra presa delas! É, agora ela sai da presa à noite! Ô, dá uma pedrada! Só pra vir! Não, pastor! Não, pastor! Imagina que morreu todas! Não, não! Só pra ver se tem uma... Ei! Que ela é pira? Ah, é pira lá! Pode voltar, Pedro! Fala! Piscador, então! Quer ver, ó! Ei! Santo Antônio da platina, hein, pastor Ernesto? Essa não é história de cumpade! Essa não é história de cumpade! Vem aqui! Ó, o pé da teína ali! Ó, eu pego uma pena! Vem aqui! 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 Esse aqui o rei ainda! Ó, ó, ó! Ó o pé aqui! Vem? Vem! Olha lá! Olha lá! Sacóia tudo! Sacóia tudo, hein! Como é que é forte! Passarinha entrar aí, e ele fica! Pô, é! Tá molhando o que ele tá ficando aí! Tá servindo a vaca lá atrás, cara! Tá, passarinha! Pô, tá molhando o que ele tá ficando aí! Pô, tá molhando o que ele tá ficando aí! Olha ali! Olha ali! Olha ali, ó! Fecha, por favor! Ih! O que eu tô fazendo? O que ele tá ficando aqui na noite? É, ó! 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 Se um passarinho enroscar eu mudo de nome, rapaz! Essa não é a história de compadre. Olha ali no baixinho, Eric. Você foi ali na frente? Olha lá no baixinho ali, ó. Onde? Olha lá no baixinho. Cara, eu não vou aí não, velho. Sai daí, Robson. Cara da merda. Cara, essas são venenosas. Ei, essa é venenosa aí. Ah, vou sair daqui, cara. Tá doido. Chega! Chega! Chega!